Fala pessoal, todos bem aí? Tô com fone de ouvido porque eu preciso ouvir, precisava ouvir o som desse violão, a gente vai falar sobre isso. Trazendo então um Epiphone DR100 do Rafael, esse violão ele já foi bem usado, o Rafael ainda usa, tá sempre fazendo lives musicais superlegais, é só dar uma olhada no conteúdo dele do Instagram, depois eu peço o perfil dele para deixar aqui na descrição. O DR100 ele é um violão de entrada da Epiphone, corpo laterais e fundo em mogno, tampo em spruce, braço mogno, escala Rosewood, o shape do braço é o Slim Taper C, portável, bem fino, tarraxa semi-brancada da própria Epiphone, o headstock, o cabo aqui que é ele que tá fazendo barulho. Na hora de usar eu coloco de novo. Headstock estilo vintage, nut e rastilho plástico, pinos em ABS, a gente tem 20 traxes, no caso do violão do Rafael eles já foram alterados, então os traxes do violão deles são jumbo, marcações em bolinhas brancas na parte frontal da escala e na lateral junto ao friso, e frisos dos dois, tanto no tampo quanto no fundo do instrumento, fazendo essa junção. E é um violão que originalmente não vem eletrificado, o Rafael eletrificou, me parece ser um sistema simples, porque você não tem, você não tem efetivamente controles, né, volume, equalização, fase e afins, né, então a hora que espetar ele tá funcionando, por isso que eu pus o fone pra ver se não vai ficar muito alto. Mas vamos aos sons acústicos primeiro, vou abaixar aqui um pouquinho o microfone. Palheta .46 Palheta .7 Palheta .7 Palheta .6 Um milímetro .7 Palheta .7 Palheta.7 Palheta .7 Palheta .1 Palheta .7 Palheta .7 Não vou nem me aventurar a pôr as palhetas de novo aqui, porque não vai dar certo. O som sem palheta. 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 O som sem palheta.